Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Ele é Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Ele é Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Ele é Homem-Aranha, 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 Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Ele é Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, 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 Nossa, eu tô muito bom. Homem-Aranha, 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 Nunca bate. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca bate, ele só apanha. Homem-Aranha, 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 Nunca bate, ele só apanha. O gabate Ele só apanha Homem-aranha Homem-aranha Nossa senhora Homem-aranha Homem-aranha Ele nunca bate Só apanha Homem-aranha Homem-aranha Ele nunca bate Ele só apanha Homem-aranha 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 Ele é o Homem-aranha 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 Nunca bate Só apanha Homem-aranha Ele é Homem-aranha 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 Filho da puta Beleza Que esse filho da puta tirou meu V2 Ah que delícia Cara, que delícia Cara Ah, mas que delícia Cara Que delícia, cara Beleza Vem aqui seu Zé, bostinha Perdi o V2 pra um Cara, escroto Oh yeah Ah, ah 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 Obrigado.